Muito cedo, quando eu comecei a criar o conteúdo da Mac, por ter tido aquela experiência de eu falei eu não vou delegar isso, eu vou fazer isso junto com a galera, eu fui entendendo o que eles gostavam. Então eu postava uma coisa, não tinha muito engajamento, eu testava outra coisa e por aí vai. E aí eu fui entendendo o que a galera gostava. E o que eles mais gostam são as coisas que mais geram conexão com as pessoas, que são as histórias por trás dos pedidos. Então, quando eu posto um vídeo, por exemplo, estou embalando aqui a aliança do Miguel e tal, o Miguel comprou essa aliança para simbolizar essa história, isso tem um engajamento muito louco e as pessoas querem fazer parte disso. Que da hora, que interessante isso. É muito louco, é demais. Muito da hora. A gente até recebeu, eu te contei antes da gente começar a nossa gravação aqui no Pode Sonhar, o Hernani, que é fundador do The News, e um dos cadernos que eles têm lá no The News é o The Stories. Sim. E o The Stories conta justamente histórias de amor e muitas vezes, ou se não, se eu não estou enganado, todas as vezes, essas histórias são dos leitores. Ah, que demais. Dos leitores do The News. Então, acho que essa, pô, é toda essa prática de construir juntos, de contar histórias e deixar a comunidade ajudar a construir o conteúdo junto, é muito legal. Exatamente. É isso. Eu diria que isso é o que faz toda a diferença, assim. É. Co-criar com a comunidade, que no final das contas, eles que vão comprar o nosso produto. Então, eu preciso que eles me digam o que eles querem, eu não posso impor nada. E eu acho que isso que foi, talvez, uma das sacadas da Mac também, porque eu falo muito que a gente quis desconstruir a maneira como as pessoas usam a aliança. Então, eu falo que a aliança, ela não é coisa de casal, ela é coisa de amor. Então, tem vários clientes que são solteiros, que compram a aliança pra simbolizar ou uma história, ou um momento da vida, gravar o nome do cachorro, ah, isso aqui é a minha coisa com o meu cachorro, com o meu gato, enfim, sei lá. Que da hora, entendi. Vai muito além do relacionamento, assim. Vai muito além. E as pessoas amaram isso, assim, sabe? Tipo, poderem usar, porque tem várias pessoas que comentam, assim, ah, quero muito namorar pra eu poder usar as alianças de vocês. A gente fala, mas você não precisa. É, verdade. Precisa namorar. A pessoa, ah, que legal, tal. Então, a gente vende bastante pra pessoas solteiras também. Que interessante, Anine. Muito da hora, sabe? Por incrível que pareça, sim. O Pode Sonhar é uma produção do Oxe e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Tchau. Tchau. Obrigado.